Fala meus amiguinhos, nosso camarada, olha o Thiago aqui ó, o Thiago não tá aqui Tá pescando, tá gravando o cu do Rodrigo, enfim, aqui tá nosso amigo Jazon, o Geizo Vocês conhecem como Jazon, o Geizo, ele tem essa maravilhosa XBA aqui ó, ele tá com medo de perder A gente vai fazer o que? Tentar deixar ela mais 10, depois mais 11 na CTSA né Daí a gente vai ter mais, não, tá louco? Jamais, vamos deixar mais 10 em SM, vamos deixar mais 11 na Summoner dele Tô logado na Summoner dele também, já dá pra nós tentar, então vamos lá então fazer a Macumbinha Os caras falam, ah ensina a Macumbinha, mano, Macumbinha é meio que superstição, mas vamos fazer assim a lógica Vamos ver se combinou, ó, combinou, então tá beleza, vamos jogar mais uma pra ver Olha lá, combinou também, podia ter jogado essa parada né, a Sword Vamos ver aqui, falhou uma, então vamos de novo aqui Falhou duas, nossa tá lag hein cara, dá até medo Demora pra falhar, ó, então falhou duas e uma deu certo Então vamos ver se tem padrão, se falha duas e uma era certa Ó, deu duas e certo, beleza, por enquanto tá beleza Tem que esperar falhar duas de novo Aí falha umas 10 seguidas Ó, falhou uma Vamos lá de novo Ó, falhou duas, então teoricamente Agora tem que dar certo Então a gente vai fazer o que? É Não é 100% Vamos lá ver agora o que vai dar Sumiu, cara Sumiu, cara Falhou, mano Puta que porra, velho Sério, mano, falhou, velho Eu tô gravando Não, eu tô gravando, velho Não acredito nisso, mano Nossa, que desgraça, cara Pra vocês verem, ó Não é 100%, galera Vamos ver se tá gravando mesmo, cara 85%, cara Ó, tava gravando 85, mano Ó, a staff nenhuma Ah, mano Eu vou até deslogar Summoner aqui Nossa Onde ele tá Summoner aqui Ô, velho Que tristeza, galera Ó Tristeza do caramba, hein Nossa senhora, velho Essas horas Fichora, mãe, não vê Ah, não, velho De verdade mesmo, galera Vou até pegar Essas 28 blazes aqui, ó Jogando a picareta E tentar minerar lá Pra nós comprar uma Uma sword Pro nosso amigo aí Que merda, mano Quem tiver Tem? Ah, beleza Mas que tristeza, cara Beleza Fechou, mano Valeu, te espero Ah, não acredito Que falhou, velho Ô, Jason Tô aqui em Tarkan Aqui, olha Que você Oi Tô aqui Não, tem Tem no Délio, né Ah, que beleza Meu irmão Vamos fazer um ADA Aqui agora, hein Caramba Tá falhando tudo, cara Nossa Não tá Um bom dia mesmo, hein Porra Aquele, não Aquele dia lá Tava dando tudo certo Meu Deus do céu, cara Não boto fé É É É É 10 de cada, né Jason Ah, mano Não boto fé, cara Caralho Deixa eu tentar As blasts Tá no DL Aqui Deixa eu tentar Minerar mais alguma vez Aqui Ah, não acredito Não acredito Nesse Vamos lá Se vai 29 Se for 29 Se for 29 Eu já recupero Os 28 Que eu investi É, mano Não tá pra nós Hoje, não Puta que me pariu Meu Server 7, né Vou lá Comprar soul Não acredito Cara Porra Ah, não Os ADA Não vem mesmo Com o luck, né É agora que dá pra ver Deixa eu dar um pause Aqui, cara Que eu vou atender Uma ligação importante No meu trabalho Pera aí Já volto É rapidão Voltei Meus amiguinhos Olha 4 blasts aqui Um ano depois Eita porra Saúde aí, Jason Beleza, mano Tive que atender Uma ligação ali Importante ali No meu trampo ali Tô tentando minerar Aqui Ver se eu recupero As minhas 28 blasts Que eu investi aqui Mas já falhou duas vezes E falhou Nossa, cara Duas vezes na 12 Deixa quieto, mano Nossa Hoje tá Sei não, Jason Sei não, hein Véi Porra, mano Tá feia coisa hoje Então nós vamos Então eu vou comprar Então eu vou separar aqui 10 blasts pra punch Opa Opa Oh, meu Deus 10 blasts Pra, sei lá o que Pra boots 10 pro armor E 10 pro elm Tomara que venha luck No teu set, né, cara No meu veio uma parte só Porra, não Imagina Aí sim Nossa Eu ficaria feliz pra caramba Agora vamos pegar aqui Jail of show Vamos ver Quem tá vendendo uma barata aí 29, nós precisamos de 50 O cara tá vendendo Vendendo 29 Deixa eu fazer um cálculo aqui 29 dividido por 6 Então tá quase 5 blasts Quase 5 show Uma blast do cara Vamos ver quem tem bastante Tem ninguém vendendo 50, cara Ô, server miserável Vamos ver Ó, preciso de 40, né Nossa, velho Não acredito Eu tô triste, hein Ó, o cara vende 50 Ah, vai comprar 50 por 10 Mesmo que se foda Nós tenho Nós tenho aqui, pô Não vamos ficar me enganando Não, nós estamos no servidor 1, né Servidor 1 Acho que eu vou é usar essas pods Aqui, ó DL tá aqui Puta, Jason Vai precisar de Chows e creation, mano 4 Chows, né Eu acho que eu devo ter Um ou dois ali Eu acho que eu tenho Creatine também Puta, eu vou ter que ir lá comprar Tá Não Ah, é verdade, cara Eu quero, sim Vai ajudar pra caramba, hein 100 pontinhos 127, é Eu já gastei uns 10 À toa Beleza Então, deixa eu ver Se eu tenho Chows aqui Nenhum É É Verdade Deixa eu ir com o DL de novo lá Putz, que doca Deixa Pegar 50 Tá indo o nosso estoque de Blaziken Vou lá comprar Chows Eu vi um cara vendendo por 50 50 Blaziken Não 50 Chows por uma Blaziken Se tiver 2 eu pago Vamos ver É, galera Tristeza, mano Acabou minha empolgação Tava empolgado pra cacete Hoje tinha sido um dia de sorte Tinha conseguido minerar um monte de Blaziken Na Peak Pandora E agora Tô triste pra caralho, mano Nossa Eu odeio falhar as paradas Quem não, né Mas Foda, cara Com o Luck ainda Zica pra cacete Nossa, mano 85% Cara Como é que me falha Num troço desse Pô A Steph Foi de primeira Cara Até Sou Deixava ela mais 9 Life De primeira Esse cara aqui 2 Blaziken Tudo pedindo 2 Blaziken Deixa eu só Vou descer Ah, tem um aqui pedindo 3 Cara, esses caras tem paciência pra cacete, né Véi Fica lá fazendo hunt Eita porra Não, vamos pegar os de cima De novo 2 Blaziken Tá bom Tá justo Tá justo Vamos pro servidor 1 De novo Fazia uma DA E a expectativa é sempre a mesma Galera A Ibizem Meu mercenário Normalmente Cara O servidor tá muito lagado Normalmente É A Ibizem Dá Meia meio 50% No meu caso Só a luva Veio Veio Você não passou É Não, é o meu O meu, né Veio 25% Mas normalmente Vem duas partes Com o Luck Ou das Creations São 4 4 O que já dá Eita porra Beleza Ah, eu também Vendo também Oh, tá mais barato Agora, antes Era mais caro Aqui desde, sabia? Valia mais Então, vamos lá, galerinha Tam, tam, tam Vamos começar Pelo elm, né Vamos lá O elm 10 Bless 10 Soul 1 Chaos uma creation e uma deasoul, 100% para criar o dark angel armor, na verdade é o elm, vamos ver, criou, nossa que bonito hein mano, vamos ver, nossa veio o luck véi, ui 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 cara, veio o luck no elm, vamos lá, vamos lá, agora vamos tentar o armor agora na sequência, 10 bless, 10 soul, um chaos, uma creation, vamos colocar com a mão lá, uma da, 100%, vamos lá, por favor cara, tem que organizar e inventar, e já não foi um bom presságio, mas vai dar certo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, 1, 2, 3 e, não, não veio o luck, que merda cara, puta que pariu, mas bom, apentes, 10 bless, 10 soul, uma chaos, uma creation, vamos colocar manualmente aqui a nossa da, e bum, não veio o luck também, oh, Robzen, você está de sacanagem mesmo hein, puta que pariu velho, não boto fé, podia vir na bota, pelo menos 50%, a gente já, já agradece já, já fica bem contente, oh, de novo, organizar o inventário, que merda, não veio o luck também cara, porra, está de sacanagem, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma boa ação para o nosso amigo aqui, ficar um pouco feliz cara, porra, é sacanagem cara, acredito nisso, vou tentar pôr pelo menos mais 7 Jason, para ficar no brilho, sabe o que dá para você fazer, igual eu estou pensando em fazer no meu, que porra, que é só ficou 42 aqui, aqui está bugado né, ah não, vou upar ele, não é nada, ah, depois, depois a gente não, oh mano, não é dupe não hein galera, vocês viram que é lag mesmo, essa joia aqui já não upa mais nada, oh, depois que eu desce o luck char vai sumir, oh, não vai nada, está vendo, todos os caras vão falar, oh, está muito cara, minha bless duplicou aqui, para vocês terem uma ideia, eu achei que era a minha internet que estava ruim, depois eu vi a galera reclamando, está meio que geral, é porque ele já morreu né, Ah, se fazer core com esse lag, deve ser tenebroso, aí mano, tudo mais 7, a risca é mais 9 ou não? Ah, Ah, o elm que tem luck foi para o mais 9, nossa, a bota já zerou, a punts foi para o mais 8, o armor mais 8, a punts mais 9, o armor zerou, é o caralho, é o Ibsen, você já viu já a roleta do Ibsen, os caras pegam um vídeo de um russo assim, o Piazinho chega, apaga assim, ele gira a mão dele assim, escolhe o prêmio do Pia, já viu isso já ou não? Legal pra cacete, porra cara, deixou o armor mais 9, 3 partes mais 9, só a bota cara, é, é difícil hein cara, zerou de novo a bota cara, ó tem 6 bless e 3 soul, tô aqui pô, não, meu DL tava do meu lado, não tinha aparecido também, vamos lá hein, não cara, continuou, véi, não mudou nada, ficou 7 stats e, cara, ó, puta que vai zerar, quer ver essa porra, zerou mano, ah, vai se fuder, mas nós vamos deixar mais 9 essa porra cara, pode deixar agora, quer que eu deixe mais 9 ou não? não, tô indo lá, vamo lá, vamo pro servidor, deixa eu passar pro DL aqui já, eu deixo no DL, eu não fico desse, se você quiser logar e pegar depois, tá melhor, ó, já sumiu o bless bugado que tava ali ó, oi? ah, entendi, pô cara, mas pô, foi um resultado bom, 3 parts mais 9, rápido assim cara, eu sofri pra cacete, pra colocar meu 7 mais 9, minha nossa, como que, Ertel? Ertel? nossa, eu tinha tanto Elemental Rune, perdi tudo, fazendo Ertel que nem era do meu elemento, e agora não tem mais nada, ô meu deus, que tristeza cara, nossa, eu não boto fé ainda cara, eu acho que eu paguei caro pra caralho, pagar dez 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 cinquenta só né e eu acho que eu paguei é 50 né cara to boiando é não tá certo não boiei mano os cálculos como é a folha senhora vai ter que ficar mais nossa porra mais oito mais nove haha quer pegar o sete cara ficou bonito pra caralho mano full 7 mano eu vou do eu do el é vazio zaço nossa mano que bagulho bonito hein é só as lives que eu não vou tentar que eu sei que vai falhar pra cacete e tá mano acredito que é eu não logo não deve acredito que que só veio o look no elmo cara o rebezenho maldito ó mas sete porra você já tá com setezinho da mais nove e mais nove das cento e cinquenta das treze e cinquenta tem duzentas e agora a gente vai e é veja se você compra com o luck já deixou mais nove e agora nós tem posso tentar né cara bless ehehehehehehehe mais ou menos já foi cento e cinquenta basicamente que você é louco é muita bless e aí ó quatro vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá duas agora vai vim vinte e nove cara tem certeza que vai vim já falha pro doze que vem ó eita porra e olha cara demora pra aparecer nossa mano não tem que merda eu levei uma sorte peguei uma bota eu mesmo dropei ela em férias mas bem ruim cara sem luck mas consegui pôr mais nove também eu tentei ela uma vez e a primeira vez que eu tentei foi mais nove é é dá pra fazer eu também tô pensando a mesma coisa meter luck em tudo já tem luck em uma parte três partes né cara você levou sorte se ele jogou uma na staff pegou luck vai que porra mano que merda vou arriscar essas outras trinta e duas blazes aqui porra galera vocês vêem que não é fácil cara vocês perguntam como é que foi tudo essas blazes aí primeiro que eu vim de uma staff mais onze que eu tinha depois vim minerar hoje tinha feito um lucro de cento e cinquenta blazes mas daí cento e cinquenta só sobrou essas trinta e duas aqui ó e tá na picareta tá com cento e treze só duzentas daí os treze e cinquenta foi tá bom cara esperar oportunidade boa né de repente parece alguma coisa hein ou um dia que vem que tu rei tiver bom aí eu não entendo eu não entendo cara porque que os caras tá comprando lira cara se não tem punch ainda e parece que os caras falando hoje que tinha é é ah o cara br mano tava com um airing left evento que ganhou de haricite tava tentando vender a staff pra negociar com ele sabe e aí ele perguntando o preço eu falei cara eu não sei eu vi alguma coisa no comentário de duzentas blazes porque tá difícil arrumar blazes em server né daí eu falei ó te dou te dou duzento te dou acho que na época o cara tava querendo dar cento e poucas blazes eu falei ó te dou o máximo que o cara ofereceu foi cento e cinquenta eu te ofereço 150 blazes duas de assou e tal daí eu vou pensar aqui vou ver as ofertas daqui a pouco ele mandou pra mim lá ah o stone comprou é foda né cara tá vendo pois é cara isso que eu não entendo porque que ele comprou dele você entendeu que o stone ganhou um monte de haricite daquele do airing lá mas como mas eu acho que é cara tem um cara vendendo uma x soul staff oi ah você tem o riot de evento né cara é mais onze ou mais sete o sm avô tô arriscando trinta e quatro blazes aqui indo pra sessenta e cinco que é o prêmio máximo da purple não falha pelo amor de deus ó ganhei cara aí galera ó eu tinha quantas blazes viram ali trinta e duas já virou sessenta e sete blazes tô em noria aqui ó server um noria 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 ó lá ó ó você não vai querer usar o ADA mano nossa senhora eu venderia essa porra na hora pra que que você vai ficar com esse set cara não dá pra vender né agora que eu lembrei mostra ai mostra ai mostra ai cara ah sim claro dá ok caralho mano deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui que ele aumenta aqui deixa eu fazer uns testes aqui ver ô velho foi bom te conhecer hahaha imagina o cara pilantra pra caralho ó speed nossa mano aí cinco por cento de xd mage e cinco de critical ah o cara fica querendo um desse mesmo hein cara ó pra vocês verem galera ó tô com 45 é também né olha só mano nossa mano ele dá 106 109 de ataque wizard curso e ataque power 94 de defesa elemental e cara ô meu Deus do céu cara ô que mais é ô cara você não quer um rim não caralho caraca velho que bagulho top puta que me pariu velho muito top pequenininha né cara o outro é maiorzão aqui ó topzera mesmo tem um lixo aqui ah sério mano ebzen começa com essas evolução sem fim aí ó galera então eu sou um cara consciente ó 105 de durabilidade 50 aqui vocês viu não tava indo no gold pô vou tentar um purple pra fazer um teste tá no dl já tem passo então tá deixa eu só terminar uma mineração aqui que essa daqui tá falando que vai ser 1k velho tô achando que vai ser 1k de bler essa parada aqui que eu não vou desistir não não vou parar no 65 não ah velho eu acho que vale a pena hein você vai ter que fazer é opa minha staff aí ia agradecer hein acabei de perder 29 blasts puta que pariu velho que como é que é eu coloquei mas você sabe que eu tenho agora 50 cliente ô velho que tristeza cara que tristeza que tristeza ô que é o pai eu não acredito nisso jason que tristeza cara pera aí deixa eu só passar primeiro o da eu não vou desmixar essas 50 blasts não vou guardar essas 50 junto com as 200 vai ficar 250 beleza aí eu vou... como eu tenho durabilidade ali o que que eu vou fazer eu vou pegar e... eu vou te passar aqui já e eu... tá ah tem um chaos aqui também ó galera minha staff ele vai tentar deixar mais onze hein é coisa boa vou passar pro DL já não vou passar pro SM daí eu já vou levar o DL lá pra minerar e já vou conseguir as blasts dele vocês vão ver ó quando você puder dá trade aí no DL no SM o DL tem... veja aí ele não faz por blasts não por umas 50 blasts 60? 60 tá justo hein cara ah entendi pô que beleza hein cara pô consegui recuperar 50 blasts de cara agora tudo tá falhando hein boa é amigos vocês vêm como é que é velho quando você tem blasts você faz blasts quando você não tem você só perde é igual dinheiro quem tem dinheiro faz dinheiro quem não tem mano só se lasca até no jogo é assim né cara como é que pode isso cara nossa 45 de durabilidade cara pô tá de sacanagem esse buraco aqui deu sorte hein vamo lá vamo lá não queria desmixar aquela aquelas 50 blasts não não falha não por favor já podia pegar esses dois aqui pra desmixar não tá bom demais 6 blasts tá vendo como é que é galera os caras ficam me indigando o dia inteiro pra ganhar 6 blasts eu vim aqui ganha na boa velho ai 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 cara é assim que funciona velho tem que ser ligeiro jason pode acertar o trade hein pô tinha que fazer uma live hoje aceita o trade no UBM vai caber tudo aí? mas pega não vai tudo? beleza 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 é eu fiquei pensando em tentar minha luva só que eu não tinha TCA falei sem arriscar falei eu vou arriscar e vou perder cara ah não não precisa gravar não já tá mais 10 já você que deixou lá mais 10 meu Deus cara mas ela com life não tem muita sorte zerou eu gastei meus life a toa só o armor que é 16 só o resto tudo lixo ó o adeado cara velho bonitinho mas vamos pegar isso aqui ó vamos jogar aqui isso aqui é um investimento é e tamo com tamo com 44 sou ainda hein 44 sou bichão ó passar pra cá isso aqui o SM vai ter que usar fruta depois falhou mano ah ô caralho velho ah 4 pontos velho ah que beleza cara é é cê falou mano cê falou é verdade não mas de boa pega o teu set aqui ó eu tenho um monte de chals agora no DL ali vou fazer de fruta cara porra cê que sabe o DL tá com espaço e daí também eu não logo nele quando cê quiser coloca aí pra ver chega pertinho aqui pra ver tirar uma print aqui ah louco hein velho ó o set do SM é bonito né mano é azul velho aham do SM é muito massa sem contar que o SM fica bombado fica com peito fica com peitoral e tanquinho que viadinho do caralho né velho 7 boiola da porra ó o do BM é massa velho ó massa pra caralho a cor do SM o SM é bonito né cara nossa cara mais 11 velho ó vai ter um C100 galera ao vivo aí pra vocês pra nós ver os pera aí porra velho tristeza mesmo hein tem que desmixar não tem como você pegar e jogar tipo mixado né mano roda roda vamos lá foda-se cara ah toma no cu aproveitar que a gente tem joia velho eu acho que não tem como né eu acho que não tem como né se eu jogar tipo mixado ali né tipo 45 45 deixa eu ver se funciona porra podia né cara seria uma mão na roda do cacete não dá porque só cabe 32 né plauta você é um idiota mesmo aí como é que eu vou ir como é que eu vou ir cc né não tem jeito né galera sem staff não vai rolar já posso fazer uma x-sou já hein cara só tem os rude só tem ck de rude caralho não mas eu não tenho level não adianta nada vai ficar só na vontade ó velho não vai fazer tem que mandar uma por uma ah mano acho que uns dois minutos não uns quatro uns três minutos não não vai sumir não você tá maluco velho se vir agora tem certeza não vou nem fazer macumbinha velho tem certeza que não vai sumir direto mano eu quando eu tô com raio é assim que eu faço você tá de brincadeira sério mesmo velho pô você já abriu você é rabo pra caralho cac você que sabe aí se você quiser eu tenho mas tem joia né velho tem sol pra caralho tem quase 50 sol e tem porra mano sacanagem porra mano sacanagem porra mano sacanagem porra mano sacanagem porra mano preciso de zen pra caralho 24 kk de zen pra fazer elas criar tá de sacanagem cara porra mano porra que nem ah mano eu queria ir no cc velho mas não vai dar pra ir no cc não não tem eu já usei já eu vendi ferreiro não fica que eles estão não velho deixa eu ver o seguinte eu vou ir lá para pera aí o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer ó tô gravando aqui Thiago o DJ não deixou minha staff mais 11 cara não e ele falou que eu deixou uns pontinhos o que que eu vou fazer ó e é só comer né velho oi tem uma como é que é o nome aquela spear lá né dragon spear mano excelente e ai tava na hora que sumiu 85% a hora que eu a hora que eu upar o vídeo você vai ver a tristeza lá dele que merda né velho nossa fico mano fico doente quando acontece nossa tem 7 pessoas cara pô tem que tirar esse ring aqui é um pet por um vamos lá hein vamos lá hein galerinha quero fazer 99kk de zen nesse cc vocês vão aprender como que se faz 99kk de zen você já sabe já né galera e vocês aí Jason sabe como é que faz ou não? não não é ganhando a bless pô você ganha a bless aqui pô Thiago você me desapontou agora olha que linda cara nossa 154% de risica tem o que lá? ah é verdade tem um tem um lá e tem um no SM também tem dois Dark Angel eu vou colocar aqui Sexy stuff aqui ó Minha ressurreição, caramba Ixi, Maria, meus mun, tá tudo desativo Então vamos tirar Nossa senhora, o único meu ativo aqui é o... Olha o que é, olha Olha o passinho, olha o passinho, 5, 4, 3, 2, 1, passinho Ai caralho Eita porra, que que é isso? É, eu tava, eu tava no meio, mano Morri, ah, morri que é uma blaze ainda, cara Puta que, matei um, um mod, velho Que exato Mano, muito, muito lag, não, não sobrou bicho, cara Olha aqui, tá parecendo o... O... Olha, tá bonito mesmo, hein Lembra quando tinha o... O Batlicore Come... Dá 5, 4, 3, 2, 1, vuf Acabava os mobs Matei um bicho Mano, depois que eu morri, dropou uma soul dropada e dropou um blaze ainda Tá com... Ah, pra pegar a DA? Ô Jason, passa a DA pra ele então Deixa eu avisar a galera aqui que eu vendo um... Não, deixa eu ganhar a minha... Já que foi uma propaganda falsa pra vocês, né galera Vamos ganhar a minha blaze aqui agora Fácil Fácil Ó, a Deus do livre Vamos lá Venha, 29 blaze Venha, 29 blaze Vamos lá Vou criar aquele Playstation Playstation Boca nesse roxinho aqui, tá filé pra caralho Não falha, pelo amor de Deus Falhou, cara Putz, pedido que pegaram as boas blasts e fazia 200kk, né? Tch 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 t clicar sem querer velho e tudo é tá bom nossa cliquei sem querer mano o céu 180kk aí ó tá bom né cara vender dó 2 bless por 180kk até vontade de comprar e é pouco muito Ah boi olha lá o cara Ai caralho vou pegar mais quatro Loremark Olha lá um Loremark deve as três mano o cara eu mandei eu mandei que eu mandei por 180 o cara mandando que pagava 100 do céu é o blazer igual a 110kk nossa o cara olha só isso o cara tá me perseguindo velho tá em Loremark já vou já mano olha o maluco aqui ó 200kk ok cadê o cara velho o maluco paga 200kk tem 3 maluco velho tem 3 maluco velho eu vou vender uma para cada um mano e vai cara a 180 210kk eu tô gravando aí né tô gravando aí né ah eu mandei pro outro cara aqui mano olha lá que é a moda 200kk aí bichão olha lá 200 200kk não olha o cara tem o cara mão de vaca 20kk velho eu já vendi já aqui tem mais duas aqui vamos vender pra ele cara olha coitadinho do cara velho ah mano o cara vai dar 180 vai se fuder mano vai você aí o malucão passa mais 200 pra mim aqui fala 300, fala 300, mas o que é Thiago? fala 300 ah mano eu não vou fazer o que não é não chega vai tomar no seu cor olha só 220 por 2 olha só maluco mano toma no seu cucho olha os neclox não louco devs 3 ai cara fui pro servidor 3 devs 3 ah mano pego eu tenho aqui ó só vender pra esse maluco aí ah mano que que eu to fazendo to boiando velho vim com o sm aqui cara que que eu to boiando Então já foi Ah é, mas os caras não vão no mesmo leve que nós Meu Deus Que vergonha Não tem um zen aqui Para poder fazer Nossa Dá zen rapidão Você vendeu por 120? Ah pô, achei que você deu 320, eu estava esperando Tá bom, 10kk, tá bom 5kk, tá bom Nossa senhora, 30kk, você tá maluco O bicho fala um pouco, vem mil Já falhou um, é beleza hein, porra é, eu comprei pra 4, não deu certo ô meu deus, quando você tá com pressa lá vai eu lá com essa staff lá não, deu boa, deu boa, deu boa, pega aí ô que bom, velho entre aí, entre aí ah, já tem uma tem um DL e uma dois DL já deu PT já dois DL ficou legal, hein e eu com essa staffzinha esse race, os caras vai, que que esse maluco tá com a raceway, olha ô, que beleza ixi dá pra dar PT no RF, hein, né, pô boa deixa ele no comecinho aqui putz, eu tô sem demo urra, mano, staffzona mais 11, hein, só virar x-sou quando tiver leve só uns 300 leve, hein cara, esse vídeo vai ficar grande pra cacete deixa eu ver aqui 44 minutos, cara cê tá maluco mas vão acabar vamos só se ele já era pra ter acabado, né mas o o Jason queria cara, esses chutes, cara é, não tem, eu não imagino nem, tem condições de competir com o DL e DL e bate rápido os dois DL é igual, cara ah, não, o BK é bom pra caramba teu penta é lila? que penta é o teu, Jason? wipe ah, você falou, não, mas não faz diferença nenhuma nossa, mano, a staffz é muito fraca o damage cê tá maluco vou ficar aqui, mano vai lá Jason, eu vou morrer aqui, mano ah, meu Deus, eu preciso da minha staffz, cara minha, nossa é, mano, a staffz dá uma diferença na porra tô tirando 5K dos mod 8 nossa eu tiro uns 22 mil normalmente porra, velho 200 mob ai, tinha 5 player eu acho que ah, é, eles estavam mais a wind soul chegou primeiro aqui, eles ai, eu tô colaborando com vocês, matando os mob é, porque o DL bate de longe, né range 8, eu acho que bobeira, né é, é, chato, né e voltar é, com o RF também shine drive chega bem rapidinho aqui, entregando ô Thiago, qual level teu já, Thiago você já colocou aqueles 15 pontos lá, então colocou 10, 15 o próximo tem que esperar 10 pontos ou tem que ir ao oposto de podiporno 1 por 1 ah, isso que quebra as pernas, né, cara eu tô vendo, chegou rápido pra cacete claro que é nossa, meu DMAG tá muito baixo por causa desse aqui tomo pano, desgraçado aproveitando, tem bastante, ó, tão chegando nossa senhora, devastação planetária dos DL ali, ó os caras tão igualzinho, cara você viu? ai, Diz, entrega logo ó, não consegui porra, que cara viado nem agradeci os caras galera, é isso, que que eu vou fazer agora eu vou fazer umas frutas rapidão só pra o que 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 você vai fazer ou, pera isso, eu vou só fazer as frutas pra o que que eu ia de premio aqui opa, box grater, chaus Vamos ver o que a gente vai ganhar Zen, ei, que beleza Induziu um negócio sem que Zen Nossa, é muito bosta, né Espera aí, Thiago A minha não Você deixa a fufruta colocando só no status, né, Jason O que você faz? Você deixa a fufruta colocando só no status, né Ah, por isso que você fica rápido Eu já ia perguntar se é isso que você fazia Porque não fica fixo lá, né, cara Porra Espera aí Eu vou fechar aqui Ficou muito grande, cara, ficou enorme o vídeo 50 minutos E se galera, quem gostou do vídeo, dá aquele like Comenta, compartilha E é nóis